Vamos buscar uma garrafa de vinho? Oh, fam, what's good? Tchoboy Justin, Terceis Music, tá na fiesta? Uh, ah? Ui, vai ver ali. What's family? What do? Tchoboy? Família, com quem? Tô tipo indo à moto. Com quem tá, vamos falar do bife do Kelson, né? Do Kelson da Terceis. Extremamente duro, família. O Kelson canta, buê, xi. É... É pá. Iá, brada, xê. Estão a pedir pra chamar o Bombito. O Bombito não tá aqui. Levamos o cavinho. Oh, grande mestre. Fábio Canducadas. Na casa. Bombito a passar aqui atrás. A Mauri Sardinha. Uma alegria. Tá a fazer hashtag. Chama o Bombito. Coitado da criança. E agora, sério. Uh, fam. Esse mambo que se passou. Não é nada bonito, mas, por vezes, as cenas são necessárias. Estão a ver? Uh... Nunca foi nossa intenção entrar em atritos, entrar em divergência de ideias. Eu te pedi uma garrafa de vinho, mano. Ok. Nunca foi nossa intenção, tô a falar em nome da TRX, entrar em atritos com o pessoal da YF. Mas, só que eles pediram-nos um favor especial. Eles queriam ganhar notoriedade. E nós, como bons amigos que somos, satisfazemos, satisfazemos, não é? Tá sério? Yeah. Whatever. O pedido dos nossos camaradas. Pô, tô com uma careca do caraças. Mas, yeah. O mambo é o seguinte. Ué. Que é o som canta, bué. E eu ainda não entrei nesse mambo. Eu não entrei nesse mambo por uma razão muito simples. Eu sou bué. Eu sou bué baixo. E eu não quero fazer uma música muito bonita parte 2, tá vendo? E é mais ou menos por aí. Tipo, eles lançaram dois áudios, porque eu chamo aquilo de áudio, não chamo aquilo de música, porque os músicos merecem mais respeito. E tudo o que foi dito nas nossas músicas, eu tô a falar, tipo, nas nossas músicas, eu tô a falar do do Superpotência 2 e do Tarde de Mais. É tudo a mais pura verdade. Nós, TRX, eu particularmente, nunca me minto. Tudo o que eu falo, faço. Tudo o que eu mostro, tenho. E o que não tenho, digo o que não tenho. Existe uma diferença muito grande entre ser e querer ser. Nós não queremos ser. Nós somos a merda toda. Nós somos o grupo, o maior grupo impulsionador do movimento Nova Escola em Angola, é a TRX, AXA Aceitário. E o ponto é o seguinte. O Edwish dizem que o Edwish dizem que toda hora a TRX, bife com a chuva, bife não. Nós não temos bife com a chuva. Todos os grupos que se metem conosco. É ou se não fosse da TRX também ia ser reira da TRX. Isso é um fato. Sabe-se bem? Não existe um grupo que com mais coesão, com mais consistência que nós no movimento New Schooler agora não existe. Eu falo mesmo, bem, falo do que do que vejo porque eu tenho olhos, tenho ouvidos e sei que ninguém nada mais que eu como os putos. Nós somos o mesmo diabo. E todos os que virem contra vão levar do focinho. Agora querem tentar, só estão a tentar porque não vão conseguir. Querem tentar nos fazer passar por vilões. Está percebendo? Porque nós respondemos a letra. Eles subir estão há um ano a mandar dicas e ninguém se manifestou. Ninguém foi acudir. Agora porque nós pegamos o pesado que nem vir com dicas porque TRX, TRX. F*** off. F*** you all, guys. Esse mambo é inglês. Para quem entender, entendeu? Deixa eu dar um gole. E aí, está percebendo? Porque todos os podem fazer, todos os mambo. Nós não podemos fazer. Todos os bifam, todos os mandam pás. Quando a TRX a fazer, nós TRX é que somos problemáticos. É mentira. Isso não acontece. Nós estamos a agir por legítima defesa. Estes mambo de falar de fé, meu caras, é muito respeito por todas as pessoas mais velhas que eu, por todas as pessoas mais novas que eu. Aqui ninguém, nós TRX, não fomos primeiro a falar de fé. Mas nós podemos falar de fé. Família Boa, eu não me lembro, existe uma diferença boa e grande entre ser baller e ser rico. nós somos real ballers. Nós somos ballers porque fazemos dinheiro com a música. Estes não fazem dinheiro com a música. Eu sou baller porque faço dinheiro com a música. Estes vivem de mesada. E na hora mesmo, não tem show. Nós TRX vão, 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 podem pesquisar nas nossas redes sociais. Nós, nesses últimos 15 dias, temos 12 shows marcados. Não é pouca tripa. tá percebendo? E isso não é porque somos os mais bonitos. Não, é porque nós trabalhamos para chegar onde chegamos. Quando era vez os calibrados pipocaram, os calibrados pipocaram. Ninguém interviu. Zona 5 veio, pipocou. Na hora da TRX querem tentar boicotar, não vão conseguir boicotar. E mesmo que boicotem, nós vamos continuar a cantar para o Grêmio. Porque o mais importante do que todos os rapes que estão aí a mandar bocas é o Grêmio. O Grêmio e os nossos amigos que nos apoiam incondicionalmente do momento. Que encheram conosco a praça. Que encheram conosco o Atlântico. Que encheram conosco o Cine Tivoli. Que encheram conosco o Adonai Space. Esse momento é que realmente importa. Nós não pusemos na cabeça que somos os melhores. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós pura e simplesmente fazemos melhor música que a Young Family. De longe. E quem tiver dúvidas eles se quiserem que lancem mais 10 músicas. Porque depois do que o Kelson fez desculpa o que o Kelson fez foi pura e simplesmente mal criado. Em outras palavras papai e mamá no qual o papai é o Kelson e a mamá nesse caso foi o new boy principalmente. Eu é que estou a dizer isso. Tchou boy Justin fucking Biba DiCaprio Diabo Pai Grande desse mambo todo porque eu sou o ídolo do Kelson ninguém canta mais porque vocês não cantam muito que eu vou cantar com ele. Cê não canta mais com Kelson não canta mais com Emana não canta mais com Eclado depois Bada Nabi Desculpa quis falar do T-Wexo Deu Assar Depois o mambo malike desse mambo todo é envolver o nome de pessoas que não tem absolutamente nada a ver com esse mambo de música de pessoas que não tem pura e simplesmente nada a ver com esse bif suposto bif Brada deixem o bombito em paz ele só pôs a baga nós não citamos o nome vocês nos obrigaram a citar nome porque o tio não citou nome o tio não disse que foi na boa do João do Andel do Patrício o people sabe quem é corno tal como o people sabe quem é broke e o lado broke não é o nosso de certeza só para que consta os factos estão aí tudo que falamos fazemos tudo que mostramos temos e quando o mambo é dobrada não falamos que é dobrada não falamos que é nosso é por aí minha família temos que ser mais coesos que é o o o hamburguer pequeno nesse caso isso é tradução do nome dele disse ah porque criador do deixa só criador do deixa só eu não vou falar neles porque aí tem gente menor de idade criador do deixa só uma pinóia ele mandou um projeto no Kelson um projeto do Cocó o Kelson fez aquela música sim ele encontrou ele mostrou o instrumental e o Kelson fez aquela música o Lil Fox mal agradecido do Caraças eu pus dinheiro no bolso do Lil Fox eu fiz o Lil Fox viajar pelo país com a música coisa que com a Young Family ele nunca fez até o Johnny Berry que tem menos anos de carreira já está a girar pelas províncias a Young Family nunca teve show em nenhuma província a não ser convite nosso da TRX você vai nos falar ou nos vamos, nós vamos falar de leve de leve de leve de leve não é nada de leve está falando do país inteiro esse ui não tem mais base que o Johnny Berry Johnny Berry é só um ui esse ui não rodaram mais que o Johnny Berry não está falando do Johnny Berry com o exemplo estão usando o Johnny Berry como exemplo você sabe o que eu quero dizer? é por aí, não vamos estar aqui a confundir os mambo não vamos estar aqui a confundir os mambo TRX é ai 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 aqui é mesmo um tatal não brinca nós estamos nesse mambo há muito tempo nós estamos nesse mambo há muito tempo nós respeitamos todos os Scott os Scott também nos mostram respeito nos dão love uns cínicos uns falsos mas já anyway estamos ouvindo baixo desculpa uns cínicos outros falsos anyway bué de DJs faquires outros são nossa família um encontras faz o que quiseres o Nilbo disse o que? o Nilbo disse o que? não tem o 2 mil que? na conta é do pai dele é do pai dele fala dele que ele fez com a música vou lhe mostrar agora 2 mil da música ele monta 2 mil da música vou lhe mostrar ele está falando com o mundo do pai está falando com o mundo porque se for falar com o mundo do pai também vamos estar tudo bem não 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 o Nambo é esse o Nilbo no sonde ele disse ah já sou um adulto temos que parar de falar de pai ah está-se bem eu conheço a pessoa em questão não trabalha estuda ok se é que estuda tudo bem meu irmão eu vou mostrar com o mundo do meu trabalho mostra com o mundo do teu trabalho e aí ó já toma me ligar tentar uma coisa diz só na executiva não me ligar bro já está a ver é com o mundo da música vamos falar de com o mundo da música vamos falar de com o mundo da música mano vamos falar de palcos grandes vocês não tem vocês tem um palco grande na vossa carreira o palco grande que eles tiveram na carreira deles foi o último show da virada da L.S. republicano que enquanto eles estavam a cantar puseram mobers na tela e aí está a perceber único palco grande comecem a entrar em palcos grandes trabalhem parem de se preocupar conosco porque nós ligamos o pisco e basamos está a ver nós ligamos o pisco e basamos nós estamos a fazer esse mambo temos atuações internacionais enfim não é o que eu quero dizer vamos falar de música vamos falar de vamos falar de de sucesso na tua área de trabalho vamos falar de sucesso na tua área de trabalho não vale a pena tentares entrar no modo direto porque eu não vou aceitar já te dei muito espaço e eu te disse que ainda te respeitava você foi falar bufo então está-se bem agora é a minha vez vai fazer direto no teu instagram no meu faço eu esquece esse teu pedido porque eu não vou aceitar edson dos anjos também não faz pedido porque eu não vou aceitar você tem a tua rede social faz o teu live na tua rede social vou fazer na minha não vai aceitar o teu não vai aceitar o teu porque o teu disse que o bombito pôs barranã é por aí nós temos que ser coesos nós temos que fazer por merecer aqui ninguém está onde está a pisar nos outros o problema é complexo de inferioridade todos os da nova escola que estão a booming hoje ou que estão a se mentir de booming hoje cantaram conosco passaram por nós vocês aceitaram esse mambo não faz de vocês melhores ou piores do que nós pura e simplesmente aceitar é só aceitar o harap nós estamos aqui nós não estamos a brincar de cantar nós somos mesmo maus eu quero um Wii que no ano passado fez coro e mais fodidos com os do LFX por exemplo e é o Wii mais fraco do meu grupo é o meu ponto de vista ele é o seu fraco o meu ponto de vista ele é o seu mais fraco não? ok eu sou o mais fraco do grupo ele é o seu mais fraco ele vai me matar e até a perceber nós estamos aqui nós estamos aqui trabalhamos trabalhamos sozinhos durante muito tempo trabalhamos com nossos amigos durante muito tempo até que assinamos o nosso primeiro contrato o nosso primeiro contrato profissional que foi pela Nilson Eventos DJ Nilson organizou a cena fizemos o bom mambo o DJ Nilson organizou o nosso mambo e nós fizemos o bom mambo depois do Nilson fazer o nosso mambo depois do Nilson organizou o nosso mambo lançamos o nosso CD assinamos pela Banzene isso tudo com mérito próprio hoje em dia querem vir mandar dicas e bocas Stanley P what do Patrício Lua what do para perceber a torcida do Grêmio não tem ah porque ontem eu vi um tweet ontem eu vi um tweet de um ia dizer ah porque não sei o que o Boko Haram que os niggas que apoiam a YF só o Boko Haram eu não quero saber do Boko Haram isso é muito torcida do Grêmio na casa maior torcida organizada do país é a torcida do Grêmio you know what I mean e família já agora vou aproveitar para vos fazer um convite por favor apareçam em massa no dia 6 de julho na Bahia de Luanda show da Unitel porque a TRX vai fazer feio vamos fazer feio acabou já né ou continua a falar vou falar é o mambo mais normal entre amigos a troca de favores mas vou vos dar uma dica eu particularmente eu não presto eu não sou boa pessoa todo joelho que me fatigar é a primeira oportunidade que tiver para vos fatigar vou vos fatigar também que eu só fez mal criado no meu boy e o mec anda muito assanhado e o mec que eu só lhe pôs na linha ah porque daí querido vai cantar daí querido nome de bebida quer vir falar fiem porque fiem gutini waridu esse mambo vai ter que bater cinco mil DJ Nilson o DJ Nilson o DJ Nilson o DJ Nilson sabe como é que nós carregávamos o Lil Fox nas costas e se o DJ Nilson que está aí ouvir esse mambo dizer que é mentira o DJ Nilson vai estar a ser falso DJ Nilson sabe como é que nós carregamos o Lil Fox nas costas porque não tinha ninguém da YF aqui não tinha show não tinha show e mesmo e mesmo com a YF aqui também não tem show eu já arranjei show no Dox para a Young Family eu arranjei show no Dox em Luanda na Young Family eu a música que me catacipou eu é que dei no DJ Malvado eu e o Amaury Sardinha é que dei no DJ Malvado em Lisboa lhe pedimos para tocar toca a música do nosso chugada Amaury tu a mentir? me metta aí já está vendo está dizendo me metta aí porque ele é um pouco amigo a Maury é do Grêmio fique a saber é o Wake Day no DJ Malvado a música atacipou o DJ Malvado tocou numa festa do Barco a primeira vez a música atacipou da YF é o Wake Day porque ele é o Moe e o Prada o Ratão ajudou os Brada hoje em dia querem vir falar a mão da tropa aqui ai 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 nós estamos mesmo a fazer todo desmambo tamo a fazer todo desmambo já tamo a fazer todos desmambo o o o epa eu só tenho pena desse mambo todo eu tenho pena desse mambo todo porque esse mambo não era para ser assim porque vou você vai se encher tomar calor porque o que é e fala alto olhe o boi disse que quem tem mais aqui quem o que que são sem massa todas as noites olhe o que disse isso diz no new boy de no new boy a perguntar no new fox principalmente como é que a casa gasta e como é que eu tiro e o próprio new boy também sabe desse mambo eu não sei se é por aí não vamos nos mentir família ter x até x é um movimento muito grande e até x não são só os artistas eu sei o que está fraco mano só com outra as coisas ligação que esse não é 6 é um eu tô com teu marido aqui e até x é um grupo que não somos só nossos cantores existe muita gente que tá atrás desse mambo tá percebendo e nós vamos continuar a trabalhar vamos pedir um favor hashtag agora hashtag agora sai daqui pussy vamos fazer esse mambo hashtag sai daqui pussy porque não é pelo momento não é pelo fato o limão está aí tipo ele é pussy o genio fica quieto você é uma amiga o o o o o o o o ralabeco por cruz kelson você nunca ia sai daqui pussy hashtag você vai me dar o vosso show nas vossas redes sociais eu vou dar um show na minha rede social meu nome é de bochecha TRX music é o grupo TRX music é a família sai daqui pussy todos os wik nos bifarem nós vamos vos lixar os corno porque eu tenho os meus do meu lado e se me aquecerem a cabeça eu juro por quem vocês quiserem vou gravar uma música muito bonita parte 2 e juro que não vai ter beat e não vai ter música só vou falar mas só vou falar a verdade é a nós estamos aqui a trabalhar muito tempo os nossos amigos nos fizeram nós devemos os nossos amigos devemos a torcida do Grêmio devemos os nossos fã clubes não devemos a gás de mal agradecidos porque eles foram mal agradecidos então a tentar nos fazer passar por vilões um ano a levar porrada a nós a mandarem dicas 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 e nós calados aqui ninguém de ferro ninguém tem estômago de galinha que come tudo que está no chão tenho saudades dos mobers mobers por favor voltem a nos bifar porque esse bifo da young family foi muito fraco por favor é um pedido nós estamos habituados com guerra vocês três mobers afinal cantam se toma like é sério todos os bifar vão levar nos corno todos não está falando vai nos corno fisicamente no estúdio porque nós não lutamos nós não lutamos uma alegria mas é por aí tchetá fazer rastegmento tio liga-se para o tio diz para fazer o pedido então perdeu ele fez os pedidos a bocado e há ninguém não serve muito isso é vinho meu filho meu filho esperto e me disseram que olha eu recebi uma mensagem agora de um grupo não vou te dar o nome da pessoa disseram que por ali o boi sair daqui tem o que pôr bombito eu não quis mais envolver o pôr bombito aqui nesse mambo vou te pedir um favor passa só aqui atrás não passa só sobre o levo de fugir por favor se passa só sobre o levo de fugir não me pergunte no momento e a te filmar mas é por aí e sim olhe o triste é para mostrar como é que a polícia bate botchini sim vida que o levo uma alegria que me falha porque se ffe estamos fazendo aqui fazer dinheiro você não tá fazer dinheiro você tá recebendo dinheiro de mesada quem tá fazendo dinheiro somos nós shows atrás de uma dica que o bomite o calçotado a chamar uma dica uma dica do ng boy antiga passa só para ele fugir sobre ele fugir sobre ele passa só não precisa de parar olha o bom bom então é bom então é bom então e aí e aí e aí o bomBY você cê que eu sou desculpa ruim desculpa e Mano, a Gilson, o Wesley, todos me da terra, xa, desculpa. Você não sou nada, ui, mãe, maldeci, mambo é o Bombito. Não, mas não sei, desculpa. Xa, Bombito mandou, ui, pedir desculpa, ui. Bombito, ui, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Ui, tchau, tchau, desculpa. Eu sou o dono, o meu boy sou eu, desculpa. Desculpa. Uma alegria. Mas nós estamos aqui, nós estamos aqui. Sim, nós é que temos que nos resolver, não é o Bombito? Mas eu tive que pôr, tipo, também nas plantações normalmente põe um espantalho pra afugentar as pragas enchidas. Sem, Bombito é um puto, sem, última vez que eu vou falar do Bombito. O Bombito é o espantalho do New Boy, o Bombito é o que faz o New Boy bater torto. Ah, é o Bombito. Acabou, então o nome não vai entrar mais. O grupo só está com você e o Grêmio, então o grupo só está com o Gabino, como? Ali tem um amigo. Tem dois amigos, dois amigos que te falam mal, burro, do rádio. Uma alegria. Uma alegria. Mas eu não tenho, mas cá, que me condena por Deus. No caso, eu tive com o O Divo, então, eu tenho pra mostrar minha barraba. tá aqui, sou careca, bro, é normal é, Mano João, meu mentor te amo, Neto na rara, gosto muito dos teus lives tamo junto, ó, para então, já chega, vou te bater, Candor é, mas o ponto é esse, tá a ver? é, liga, liga aí, põe o liverpool, põe o liverpool vou jogar com o liverpool o ponto é o seguinte, Luiz, não tenta mesmo vir contra a TX porque antes dos artilhas da TX lhes respondendo, a torcida do Grêmio já vai vos dar cabo porque nós somos mesmo bem maus nós somos bem maus, não play eles queriam notoriedade nós damos notoriedade todos os que vêm contra nós, levam-nos corno agora, eu vou vos dar uma dica sou boia de bochecha, eu vou basar acabou nós vamos jogar Neto, você deixa só, minha irmã vamos falar sempre calma aí, espera é, sim, sim, ele fez, tem razão careca, trai dinheiro e eu não sou como o Dex dos Móveis que usa peruca eu não uso peruca, assuma a minha calvície assuma a minha careca e a minha família pare, está lá, o Fábio é, mas eu vou usar peruca réper que usa peruca mas o Dex, você está saando de com a cabeça a cabeça mesmo estava vazia mas, anyway não, 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 não eu não me engano eu não me engano obrigado 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 a torcida do Grêmio são os únicos gatos que eu tenho que agradecer torcida do Grêmio, muito obrigado amém que Deus vos abençoe e vos acompanhe só para que conste o último ponto todos os raps que se armarem vivos e quiserem ficar famosos podem nos bifar nós vamos responder temos o Bué de Letra melhor grupo da Angola TX Music tudo nosso nada deles com alegria